Masterfãs do meu Brasil, boa noite! Que prazer receber vocês aqui mais uma quinta-feira no nosso QG Masterchef, inclusive se você não assistiu os outros programas que a gente fez, vem aqui no nosso canal do YouTube e assiste. É isso aí, Gabi, mais um programa. E assim, se você não assistiu o episódio da última terça-feira, saiba que aqui tem spoiler, tá? Porque a gente comenta tudo o que rolou no episódio da última terça-feira. A gente vê fotos, cenas exclusivas e ainda recebe uma pessoa muito especial hoje, né, Gabi? É isso, a gente tá aqui com o Nana Rude. Ele é apresentador, criador de conteúdo digital e influenciador, tem mais de 2 milhões e 200 mil seguidores no Instagram e hoje tá aqui pra comentar o Masterchef com a gente, não é isso, Nana? Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Além de tudo isso que você falou, também sou fã do Masterchef, eu amo o programa do Amanda Temporada e não vejo a hora de trocar figurinhas aqui com vocês, focar sobre esse início aí da décima temporada. Ai, a gente também não vê a hora. E olha, segura aí que a gente já vai conversar. E eu quero também dar boas-vindas, boa noite, bom dia, boa tarde pra quem tá ouvindo a gente pelo podcast, que pode tá ouvindo a gente tanto hoje aqui, quanto, não sei, lendo um livro, não, mas lavando uma louça, dirigindo carro, então assim, é isso. Você sabe que eu ouço podcast desse jeito, né? Eu também. É isso, então também sejam muito bem-vindos e, óbvio, eu não posso deixar de falar das nossas redes sociais, arroba Masterchef.br, o nosso site, band.com.br barra Masterchef, que você também acompanha tudo por lá. E tem um terceiro elemento faltando, não tem? Tem? Vamos dar oi pra nossa voz da razão, razão. Boa noite pra você. Boa noite, tudo bem? É sempre um prazer estar com vocês. Eu fico a semana inteira esperando por esse momento aqui. Ah, olha só, e hoje o momento tá especial, viu, Vosco? A gente tem convidado chique. Eu vi, maravilhoso. Bom, terceiro episódio do Masterchef Brasil, muitas emoções e a gente segue conhecendo quem tá entrando na cozinha do Masterchef, não é isso, Flavinha? É, exatamente. Gabi, olha, as seletivas continuaram na última terça-feira e a gente vai colocar embaixo isso na tela para vocês, que olha aí, 16 concorrentes mostraram seus dotes culinários para o trio de jurados do Masterchef. Os participantes novamente se enfrentaram em embates. Eles foram divididos em grupos e a gente vai mostrar como foram esses embates. Olha aí, esse aí foi o primeiro. O embate do Eclair. Dificílimo, sempre essa prova, essa prova do Eclair é uma bomba. Olha aí o embate da Carbonara, foi o segundo embate da noite. O embate da Galinhada, bonitona a Galinhada. Teve também o embate do Tartatã e, por fim, o embate da Comida de Praia. É, Gabi, olha, desses embates todos aí, já saíram oito. Uau! Oito pegaram os aventais e a gente vai mostrar para você agora quem são eles. Eduardo, o Seiji, a D'Ellen, o Danilo, o Leonardo, o Neylan, o jovem Neylan, Emmanuel e a Camila. E quando a gente achava que estava tudo resolvido, eis que Ana Paula Padrão apareceu para avisar que teria repescagem. Vamos ver aí quem foi que voltou para a repescagem. Da esquerda para a direita, a Inan, essa de calça verde, a Ana Carolina, o Yuri e a Larissa. E aí eles foram o quê? Garantir o último avental. E os concorrentes tiveram que preparar o legítimo PF. Olha eles aí, preparando o prato feito ou prato... Fabuloso. Como disse o chefe Rodrigo e quem se deu a melhor foi a Ana Carolina. Olha essa emoção ao receber o avental, Mr. Chefe. Bom, então, bem-vindos todos e todas participantes da décima temporada do Masterchef. Que prazer ter vocês aqui, vocês vão emprestar todo brilho e talento para a cozinha do Masterchef, Flavinha. Mas agora, eu quero ver como ficou o quadro geral, voz da razão, mostra para a gente. Bom, vamos lá. Olha aí o timão. Então, a gente começa com Ana Carolina, Achante, Camila, Danilo, Diego, Diellen, Eduardo. Vocês já lembram de todos? Ai, voz. Difícil, hein? Eu já estou sacando quem é quem, viu? Eu já tenho até preferido quem eu não gosto. Eu sou da animizade. Obrigado. Continuando, então. Bom, então tá aí o nosso time da décima temporada do Masterchef. Dezoito participantes, tudo certinho. Agora, olha só, Flavinha. Semana passada, a gente mostrou aqui no QG Masterchef o que os participantes fariam com o prêmio caso venham a ganhar o programa, como é o sonho da vida deles. Mas hoje, tá diferente. Hoje, o negócio tá diferente porque a voz da razão, né, voz, preparou um VT que a gente vai saber as qualidades e os defeitos dos participantes. É isso, voz? Exatamente isso. Tá maravilhoso. Vamos ver. Parabéns. Uma receita que eu faço que todo mundo ama é bolo de aniversário. De leite ninho com morango. Risoto de limão siciliano com uma carninha vermelha. Baterá de salmão. É uma carnezinha de caranguejo, viu? Outra filé no molho de mostarda. O prato que eu faço que todo mundo ama é o bolo de bacon. Bolo de chocolate. Todo mundo ama, todo mundo repete e eu tenho muito orgulho dessa receita. Um prato que eu faço que todo mundo ama é costela suína com molho agridoce no forno, com um pouco de ervas, batatas rústicas. Delicioso. Um prato que eu faço que todo mundo ama é moqueca tofu. É uma delícia. As pessoas falam mal tofu, mas é porque não sabem preparar. Um tofuzinho bem preparado fica dos deuses. Às vezes dá, às vezes não dá. Macarrons. Uma receita que eu não mando muito bem, por enquanto, é um bife Wellington. Lasanha de berinjela. Mas uma receita, assim, eu acho que não é só uma receita. Que quase nunca dá certo é quando vai para um doce. O macarrão. Uma receita que eu fiz e não deu certo. O macarrão. Uma receita que eu fiz e não deu certo, e foi bem decepcionante, foi um estrudo de maçã, onde eu troquei o sal pelo açúcar. Polvo. A última vez que eu fiz o produto, eu queria nem comer. Uma receita que eu faço que nem sempre dá certo. São bolos variados, bolo com farinha de amêndoa. É uma loucura para mim, confeitaria. Uma receita que eu faço que quase sempre desanda, são doces. Especialmente bolos. Deu até fome, hein? Deu até fome. Já tem mais gente trocando sal por açúcar, enfim. Bom, mas vamos chamar aqui para a nossa conversa o Nana Rude, que a gente apresentou para você em Dagorinha. Ele é influenciador, apresentador, criador de conteúdo digital, sacatudo de celebridades. Nana, você viu aí que a gente apresentou quem são os 18 participantes dessa décima temporada. Quero saber se você já tem impressões sobre eles. Ainda não quero saber seu favorito. Então guarda essa info aí para a gente daqui a pouco. Eu amei que o participante que trocou o sal por o açúcar, a Sandra Matarazzo, que participou de uma das primeiras temporadas do Aprendiz e a minha amiga, ela foi eliminada por causa disso. E quando a gente participou do Aprendiz juntos, a gente sempre zoava ela entre aspas. Não vai trocar o sal pelo açúcar, hein, Sandra? Muito bom. Isso acontece na cozinha. Mas eu tenho uns favoritos já dessa décima temporada. Não vou falar quem ainda. Eu gostei de umas pessoas que são mais carismáticas. Eu gosto de quem é mais carismático, quem tem a personalidade forte. Mas eu estou achando um elenco potente, um elenco digno da décima temporada. Nana, você sabe que a gente está tão chique aqui no QG que a gente tem cenas que a Band não mostra. A gente mostrou na semana passada uma, Nana, que foi exatamente já um burburinho do mezanino, né, Gado? Perfeito. Mas a gente tem uma outra agora, muito boa também para mostrar, não é? Vamos dar uma olhadinha? Meu Manoel, oi, estou ouvindo? Estou. Uma pergunta. Diga. Você conhece outro tipo de comida, que é a comida da Helena? Você sabe fazer outra coisa ou só faz com a comida da Helena? Só a da Helena, chefe. Ah, sim, chefe, eu gosto muito da Helena. Não vou mentir. Você está falando de comida, não estou falando da Helena. Ah, claro que eu conheço outras coisas, gente. Muita coisa. Eu também gosto da Helena. É ciúme. Você tem que me dar um avental para eu mostrar lá dentro, entendeu? Está com ciúme. Está com ciúme. Eu acho que não sabe fazer nada. É ciúme, Nana. Ciúme de você. Ah, falando em ciúmes. E vocês, hein? Eu sei que tem alguém que tem cara de ciúmento aqui. Flavinha. Não, claro que não. Eu sou capricorniana. Capricorniana pé no chão, não tem ciúmes. Brincadeira, o ciúmento sou eu. Eu confesso. Eu sou taurino. Ciumento. Tem aquela coisa da possessão, mas eu trato, galera. Eu trato isso. Então, eu sou uma pessoa... Enfim, vamos mudar de assunto? Não, vamos saber se o nosso convidado é ciumento. E aí? Ó, Flavinha, eu estou com você. Eu sou capricorniano também, então o meu ciúme não é muito alto, não. Vamos mudar de assunto agora. Ficou mal para você, né, Gabi? Por favor, acho que está pegando mal para mim esse tema do ciúme aqui no programa. Os taurinos sempre saem prejudicados com esse assunto. A gente é o melhor signo do Zodíaco, que o André Mantovani já falou, mas a história do ciúme... E virá aqui em breve, aliás, o André Mantovani, para analisar os signos dos participantes. Pois é, mas pega um pouco mal essa história do ciúme para a gente. Então, vamos mandar de assunto, por favor, Flavinha? Eu vou fazer, então, aquela pergunta, porque a gente gosta de continuar nos assuntos polêmicos, né? A gente vai do ciúme para a inimizade. Em que momento você acha, eu fiz essa pergunta já para o nosso convidado na semana passada, que surgem as inimizades nos reality shows, e mais especificamente no Masterchef? Tem um momento X, assim? Ah, acredito que tem, assim, porque no reality show é tudo sobre muita pressão. Então, às vezes, até o tom da voz, a entonação que a pessoa fala uma frase com você, pode te tirar do sério no momento de pressão. Então, acho que num reality show, a inimizade surge muito de um cuidado, que a pessoa não teve de falar uma frase, ou de ela não ter entendido que aquele outro participante estava num momento de muito estresse, ter dado, às vezes, uma dica tentando ajudar, por exemplo, assim, gritar do lado do mezarino. Isso acontece muito no Masterchef, né? Às vezes, você grita do lado do mezarino tentando ajudar, o participante não entende muito bem, e aí já acaba gerando aquele rancinho de leve. Inclusive, a gente está descobrindo aqui no QG Masterchef que esse clima de inimizade está surgindo bem antes do que a gente pensa, viu, Nana? Voz, então coloca aí pra gente, porque, assim, o buraco foi bem embaixo pra esse participante, não foi? É isso mesmo, vamos ver. Eu acho que o maior decepcionado sou eu. Eu tinha tudo sob controle. Como que pode sair do controle desse jeito? O Gabriel não tá com uma cara muito boa, não. Pânico. Gente, você me parece uma pessoa tão confiante. Parece uma coisa, aqui embaixo é outra. Só parece. Só parece. Ana, obrigada por essa, viu? Acho que lavo a alma do mezarino inteiro. O Gabriel, meu xará, palpitou no prato de todo mundo que desceu daquele mezarino pra cozinhar. Quando chegou a vez dele, você já resumiu, Flasinho, o buraco era mais embaixo. O buraco era mais embaixo. E ele sentiu a pressão de estar no Masterchef. Inclusive, ele não passou pra próxima fase, mas a gente viu aí que teve umas alfinetadas da galera que teve seus pratos palpitados pelo Gabriel lá do mezarino. Então, uma coisa tá lá em cima, outra coisa tá lá embaixo. Mas lá embaixo também teve cena muito boa, né, Gabi? E uma delas foi uma das cenas prediletas do Gabriel da última terça-feira, não foi, Gabi? É verdade, Flavinha. Eu acho que na última terça-feira o Masterchef provou mais uma vez. Porque é o melhor reality show desse país. E eu não tô dizendo isso porque eu tô aqui, juro pra você. Mas é que quando eu assisti essa cena, eu assisti... Emocionado. Gritando. Meu Deus, eu não acredito que o Jacan tá fazendo isso. Vamos ver do que eu tô falando? Esse pirão que se fez. Realmente. E uma panca que eu não tenho outro avental. Tá bom, gente? Obrigado. Ô, Jacan, Jacan. Tem um avental sobrando aí, cara. Sobrou um avental. Ai, meu Deus. Mentira. Vou atuar a esperança. Eu tô olhando pra aquele avental. O que você vai fazer assim, filho, desse avental? Eu vou ganhar o troféu Masterchef 10, chefe. Tem que ter uma pegada. Tem um buraco lá, mas tudo bem. Quer pegar meu lugar? Me entrega. Tu não me entregou a colher, não. Tu mandou outro me entregar. Eu quero que tu me entregue agora. Eu vou me depender. Eu vi, eu lembro. Foi isso mesmo. Boa sorte. E aí, Nana? Gostou desse... Ele não recebeu a colher, a gente ainda tá pegado a colherão. A gente tá pegado. Mas recebeu o avental, no fim das contas, Leonardo? Gostou desse plot twist? Eu adorei. Eu adorei também que ele foi afrontoso. Pediu pro Jacan entregar o avental pra ele. E o outro participante também, o Joannitz, meu conterrâneo. Ele saiu bem, né? Saiu com um broche do Jacan. Chiquérrimo, deve ser de Paris, né, gente? Você falou do broche. É exatamente uma cena que a gente quer mostrar pra você agora. E pra quem? Todo mundo que tá nos assistindo e nos ouvindo. Porque o Jacan tem uma coleção de broches. Imensa. E a gente foi lá dar uma olhadinha no que tem. Aqui, gente. Tem minhas broches. Tem mais que isso, mas... Tem aqui. É. Eu compro, ó. Eu ganho, ó. A produção procura. Ó. Isso aqui é minha esposa que me deu. Adoro essa brocha. Ela é linda. Hoje ela não gosta muito, mas ela que me deu. Eu... Esse aqui é um dos meus pômiers, gente. Um dos meus pômiers. Ela é linda. Ó. Eu comprei uma fera. É... Tem tudo, tudo, ó. Aqui nós colar. Sabotador aqui. Adoro essa sabotadora. Tá? Minha coleção é... Esse aqui é me deu um presente. Me deu uma brocha. Não vai errar nunca. Você tem ideia? Quantas outras você tem? Não sei. Não sei. Eu quero fazer uma linha de brocha. Achinhada. Pra vender. Tá? Pô, eu acho que eu queria um broche do Jacquin, hein? Já pensou? Bom, ele vai preparar pra vender. Então, virá Voz da Razão. O seu broche. Uma linha de broches assinada por Jacquin. Compraria, Naná? Eu compraria. Que chiquérrimo. Eu amei. Ana, eu tenho uma pergunta. Essa décima temporada de Amadores. A gente tem Volta das Seletivas. Tem o chefe Rodrigo Oliveira. O que você tá mais gostando dessa nova temporada? O que eu mais gostei até o momento foi do primeiro episódio. Foi grandioso a seleção. Quanta gente. Nossa, sério. Eu fiquei chocado. Porque depois de dez anos a gente viu a quantidade de pessoas que estavam lá querendo participar do Masterchef. Todo mundo muito emocionado. Muito empolgado. Eu amei o primeiro episódio. Eu amei a maneira como foi contada a retrospectiva do programa. E a grandiosidade dessa décima temporada. Eu tô achando incrível. E também amei o episódio das batalhas. Esse episódio aí que o Jacã deu o broche. Que eles fizeram a galinhada. Gente, era uma galinhada melhor do que a outra. Eu fiquei com vontade de comer as quatro. Você já falou aí. Gostou muito do primeiro episódio. Mas a gente vai te pôr assim um pouquinho no forminho. Já tem um hate. Já tem. Já despontou alguém ali que você. Hum, acho que eu gosto desse. Hum, não gosto tanto. Entrega pra gente, vai. Gente, eu não vou lembrar os nomes. Mas eu adorei a mina da quebrada. Paulista. Eu achei ela tudo. Alto astral. E eu vou confessar que eu não gostei muito do chará do Gabriel. Como a gente fala na internet. Ele já foi pauta aqui no programa. Mas eu achei que ele prometeu, prometeu, prometeu. E não entregou nada. É como a gente briga na internet. Inclusive, a gente mostrou ainda agora. Naquela cena exclusiva aqui do QG. O pessoal do Mezanina falando. Valeu por essa Ana Paula. Que a Ana Paula ali realmente perguntou sobre a situação da insegurança. Bom, mas já temos, então, o seu preferido, que é a Ana Carolina. E o menos... O Gabriel. Bem quisto pelo Nena. Que era o Gabriel, que inclusive já deixou o programa nesse último episódio. E o que será que o Nena gostaria de ver nessa temporada que não pode faltar, hein? Ai, eu adoro aquele desafio que tem que fazer comida pra muita gente, sabe? Tem que fazer, tipo assim, alimentar 300 bombeiros. Eu amo, eu amo, eu amo. Eles ficam desesperados. São panelas e panelas de comida. E eles brigam e gritam. Eu acho caos. Eu adoro. Você tem algum momento também inesquecível ao longo das temporadas do Masterchef, né? Você se lembra? Agora é pra agluxar sua memória. É, afinal, são 10 temporadas aí. Inclusive, Flavinha, a gente já disse aqui nossas preferidas. A da Flavinha, aquela da Elisa, pedindo pro pai abrindo o pote de goiabada. Abrindo o pote de goiabada. A minha é o beck de alas. Linda, linda essa cena. Ela foi ela que venceu, né? Foi. Foi. Elisa, vencedora. Primeira vencedora do Masterchef. Mara. E a gente perguntou na semana passada, foi pro Caio, né, Gabi? O que ele faria com o dinheiro do prêmio, assim? Se você, Nena, estivesse no programa, me inscrevi no Masterchef, passei e venci. Já imaginou como que seria depois? O que você faria com o dinheiro? Ou até se você toparia falar? Já pensou? Ah, eu toparia. Eu super toparia. Porque eu amo cozinhar. Eu cozinho desde 7, 8 anos de idade. Ajuda a minha mãe na cozinha. Ajudava. E eu amo o Masterchef, como eu já falei, assim, isso desde a primeira temporada. Adoraria participar de uma edição aí especial. E se eu ganhasse o prêmio, o que eu faria com o dinheiro? Ah, eu investiria o dinheiro. Mas agora, se eu tivesse realmente o sonho de ser cozinheiro, de trabalhar com isso, eu com certeza montaria um restaurante. É um ramo difícil, é um ramo concorrido. Mas eu acho que uma pessoa que ganha o Masterchef, ela tem a qualificação pra se aventurar aí nesse ramo e ter sucesso. Inclusive, porque um dos prêmios é um curso, né? Na mais renomada escola de gastronomia. Você tem noção do que seria o seu restaurante, Nana? Eu adoro comida italiana. Adoro, adoro, adoro. Eu sou fascinado. Desde criança, o macarrão sempre foi meu prato favorito. Mas também eu, por exemplo, sinto falta em São Paulo, ó, já vou até dar uma ideia aí. Eu sinto falta em São Paulo de lanches diferentes, assim, sabe? Não hambúrgueres, mas, por exemplo, uns pãezinhos, umas coisas mais diferentes, mais gourmet, mais Masterchef, digamos assim. Com, nesse quesito, assim, de lanches. Coisas mais rápidas, coisas com qualidade e rápidas. Mas acho que isso falta um pouco. Então, talvez, se um Masterchef quisesse se aventurar por essa área aí, eu acho que seria uma boa. Eu faria. Fica a dica, né? Agora, Nana, fugindo um pouquinho do Masterchef, por onde você anda? Por onde a gente pode te encontrar? Continuar te acompanhando, além, obviamente, do Instagram? Porque eu te sigo, tá? Eu também. Olá. Eu também. Sei tudo de celebridade. Obrigado a você. Muito obrigado. Vamos entreter. Fala um pouquinho dos projetos, né? Não sei se tem alguma coisa nova aí pra compartilhar com a gente. Eu tô comemorando 10 anos de carreira. Comecei em 2013, quando o Instagram tava iniciando no Brasil. E, graças a Deus, são 10 anos de muita felicidade, de um trabalho que eu tenho muito orgulho. E é isso. Meu trabalho maior é no Instagram. Você pode me encontrar por lá, nos stories, sabendo as notícias de todas as celebridades do Brasil e do mundo. Comentando sobre os realities, comentando sobre o Masterchef. E também em todas as redes. Twitter, Facebook. Só pesquisar lá que eu tô lá em todas. Ana Rude. Aproveita que você tá aqui com a gente. Você saca tudo de rede social. Vamos ver o que a galera comentou na internet com a hashtag Masterchef BR sobre o programa da última terça. Você comenta aqui os tweets com a gente. Vamos ver o primeiro? Estão sentindo o cheiro? É de comida boa. Pois o hashtag Masterchef começou. E, assim, ontem é a hora que começou a prova da galinhada. Depois o carbonara. Mas me deu muita fome. Deu, Flavinha. Você não fica com fome também de assistir o Masterchef? Horrível, né? A prova da galinhada foi muito triste pra mim. Foi tristíssimo. Eu queria comer todas as galinhadas. Eu me coloquei nos lugares dos jurados. Porque se eu fosse jurado, eu ia tirar mais algum avental de algum lugar e ia ter dado pras quatro galinhadas. Olha aí a... Giovana. Giovana, voz da razão. Conta pra gente o que ela falou. Eu perdi o tempo do feijão da menina. Bom, não é você que tem que contar o feijão dela e sim ela que tá cozinhando e competindo, né? Hashtag Masterchef BR. Olha a treta aí. Não é fã? Não é fã? É hate, hein? É. E é daquela história que a gente falou. O mezanino é o ponto da discórdia ali daquele programa. Aí. Tem mais um que é o PG, voz. Conta pra gente. É isso aí. Tá boa a minha pronúncia? Tá certinha? Eu acho que faltou um pouco de bico, querido. É torta de torta. Adoro torta de maçã. Essa ficou linda também. E essa tá linda. Neilano sabia o que tava fazendo. Hashtag Masterchef BR. Ô, Nana. Neilano te surpreendeu? Afinal, ele só tem 19 anos e preparou aquela tartatã maravilhosa. Maravilhosa. Toda caramelizada. Fiquei surpreso. Maravilhosa. Bem crocante nas bordas. E a concorrente dela, que era uma senhora já, né? Eu fiquei surpreso porque ela não come, né? E é muito difícil você cozinhar o que você não come. Quem realmente cozinha sabe disso. Fiquei com dó dela, tadinha. Mas foi a vez do novinho. O novinho arrasgou. Bora lá. Mais comentários da web. O Carlos. Eu não ia ter paciência de cozinhar com alguém no meu ouvido dando pitaco. Hashtag Masterchef BR. Olha aí. Mais uma treta do mezanino. O mezanino é o ponto da discórdia, não é isso, Nana? Eu acho, eu acho. Eu acho que todos esses comentários aí são pra aquele que eu falei. E saiu. O pessoal de casa não tava gostando. Porque ele falava muito mesmo. São os flanelinhas de fogão, né? É, exatamente. Não gosto de flanelinha de fogão. Sabe a flaninha? Quando eu tô cozinhando, e olha que eu não cozinho muito bem. Mas quando eu tô cozinhando, sou eu que estou cozinhando. O querido. Muito bom. É o arroba Eric Soares. Só vamos dar um avental. O mezanino fingindo tristeza. Ah, bicho. Pera lá. Ah, a gente sabe que vocês estão torcendo contra todos. É isso aqui, Flavinha. Olha lá. Ele chegou pro momento dele. O avental do Masterchef BR é o ícone de moda mais desejado dos reality shows de gastronomia do Brasil, quiçá do mundo. É o peso. É o peso desse avental belíssimo. Bora lá. Vamos mais tweets, porque a gente tá gostando de ver esse fogo. Fefe Letty Go. A roupa Fefe Letty Go. Eu achei bonitinho. Que emocionante o Leonardo, tão persistente para entrar nesse programa. E nos 45 do segundo tempo, conseguiu entrar pro elenco. Foi lindo de ver. E ainda mais é nordestino. Olha só o hashtag Masterchef BR. Bonitinho. Esse é muito bom. Olha o The Burnout. É o arroba Junior Zé Burnout. Vou entregar pra Deus. Deus vai cuidar da minha carne. Aí uma aspa, hashtag Masterchef BR. E embaixo uma foto de Deus com... Respondendo. Não. Não. Não vou cuidar da sua carne. Às vezes você entrega pra Deus também, Naná, com tudo assim, na cozinha, na vida. Fala, ah, hoje eu vou entregar pra ele, viu? Ah, tem horas que só Deus é a única salvação. Nenhuma outra salvação dele. Temos mais, Voz da Razão, ou acabou? Temos mais um. Lê aí, Voz da Razão. É o Léo, Léo Maia. Will vai ter que ganhar um salário de apresentador, porque tudo tem cortes maravilhosos da gata comentando. Masterchef BR. Olha aí, Wilton. Querido, já vai competir aqui com o nosso salário. É, ele já gostou. Vamos pensar. Gostou? Não é nada. Entrega entretenimento, fala coisas... Não fala só pra aparecer, fala coisas conscientes, fala coisas pertinentes, coisas que têm a ver com o que tá acontecendo, com opiniões sensatas, na minha opinião. Tô gostando dele. Ele promete. Promete que vem aí. É, ele promete, inclusive, semana passada a gente mostrou aqui que ele também entrega treta, viu? Entrega. Nana. Então pode esperar que ele vai entregar muita coisa nessa temporada do Masterchef. Menos dos próximos episódios. Nana, que prazer foi ter você aqui. Muito obrigada. Sinta-se assim, portas abertas pra voltar quando quiser, né? É isso. Volta para as vezes. Nana, vem aqui com a gente no estúdio também bater esse papo e fazer esse tricô. Eu vou. Amei, Flávio. Eu amei, Gabriel. Me chame que eu vou amar ir no estúdio. Vou amar voltar pra Band. Vai ser um prazer. Eu vou aí comentar com vocês a final, quem sabe. Olha só. Boa. Muito bom. Perfeito. A gente vai. Vamos ligar, hein? Nana, um beijo pra você. Muito obrigada. Beijo, Nana. Foi um prazer. Um beijo também. Um beijo pra vocês. Beijo, vossa. Até a próxima. Eu comecei o programa sem óculos, agora eu estou com óculos, porque precisei ler os tweets, né? ao longo do nosso programa. Mas, ó, quero dizer pra você que foi um prazer estar na sua companhia mais essa quinta-feira aqui no QG Masterchef. É isso. A gente volta na próxima, né? Na próxima quinta-feira. Mas, é claro, tem muito, muito mais Masterchef na terça-feira. Na Band, com transmissão simultânea em band.com.br e Band Play. Além de, óbvio, muitos conteúdinhos, cenas e gostosuras nas redes sociais do arroba Masterchef.br e também no site do Masterchef. É isso. Eu já começo a minha contagem regressiva pra semana que vem. É. Contagem regressiva pra semana que vem. Só mais um recadinho. Não esquece de ouvir a gente no podcast, na sua plataforma de áudio favorita. Baixe, encaminhe pros amigos e a gente vai adorar ter a sua companhia nesse momento de ócio. É isso. Não esqueceram nenhum recado? Não, era só pra ver se vocês estavam atentos. Isso foi uma dica? Meu Deus! Queria ver se vocês estavam atentos. Estamos. Estamos tão atentos que sabemos que fica aí porque você vai ver um trecho, um spoilerzinho do próximo episódio. Um beijo, gente. Tchau, vó. Tchau. No próximo programa, a famosa Caixa Misteriosa estará mais enigmática do que o normal. Estas são as Caixas Misteriosas Céu e Inferno. Ah, o pastor tá aqui, hein? A Caixa Misteriosa do Céu é uma caixa de liberdade. A Caixa Misteriosa do Inferno é a dos infernos. É pra quem é bom. Se garante. Os participantes já começarão a mostrar que tipo de cozinheiros são no jogo. Mas terão que bancar suas escolhas. Boa sorte. Pastor, ora por mim. Tá fugindo de mim? Será que você vai ganhar essa provinha? Não, essa provona eu vou ganhar. Perdi, já rodei, já era. Mestre, mestre, mestre. Tá acabando o tempo. Vocês estão ouvindo? Gente, tô preocupada. Agora eu vou inventar moda e espero sair desse inferno direto pro céu. E na primeira eliminatória, um prato que todo mundo conhece. Mas no Masterchef, até o que parece simples, vira um grande desafio. Prova do hambúrguer. Todo mundo já comeu hambúrguer. Mas tem um hambúrguer comum e tem o super hambúrguer, que é o que vocês vão apresentar hoje aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.